Muita coisa mudou em 2020, não teve muita competição, eu não viajei, não fui pra nenhum evento, fazer bastidores, então como eu gosto muito de fazer esses vlogs, vou fazer uma coisa diferente, minha namorada está fazendo um curso intensivo de yoga em Paraty, numa pousada lá, vou começar a fazer essas coisas diferentes, vocês me falam o que vocês acham aí depois, estou indo lá, vai ficar dois, três dias lá, conversar com o professor, conversar com o dono da pousada, dar um rolê lá na floresta, no meio do nada, é uma parada absurda de ilegal, você se sente em outro país, e eu acho que vai ser irado, aí vocês me falam o que vocês acham depois, agora está um pouquinho diferente, mas vai ser maneiro, te garanto. Irado, irmão, irado. A pousada aqui tem quanto tempo, Antônio? É, 16 anos. 16 anos? Mas a Ecovila tem 35. 35. E a Ecovila, aquilo lá embaixo? É, a Ecovila é tudo, é uma área de 150 hectares. Que irado. Tem várias coisas dentro, tempo, pousada, campo, a horta, que a gente foi, tudo faz parte da Ecovila, é uma associação de moradores. Ah, é? Ah, tá. Essa pousada aqui onde a gente está, tem 16 anos. É, a pousada tem 16 anos. E você que quis construir, teve ideia, tem tudo? É mesmo? Que irado, mano. O começo ia ser só esse loquinho aí, cinco quartos. Aham. Nem existia essa coisa de retiro de ouro, tinha tudo assim. É. Aí, eu fiz mais para receber o pessoal que vinha com o tempo e tal. Aí depois eu vi que tinha esse potencial de retiro e tal. E o Edson foi meu parceiro nessa época, a gente que embolou junto. Ah, foi vocês dois que embolaram? É, a ideia dos retiros, né? Do retiro, sim. É. Ele chegou pra mim e falou, pô, aqui tudo bem e tal. Não sei o que. Deve visitar ele com o amigo. Eu falei, pô, então vamos bolar um retiro pra gente ver como é que seria que tal. É verdade que tu chega aqui, parece que tem outro país. É. Todo mundo fala isso, né? É, tem várias influências, né? Influência de Bali, Nepal, e principalmente a Índia. Sim. Tem lá do telhado tailandês, tem tudo oriental, né? É, meio da selva assim, né? É. Se você tivesse assim, botasse no liquidificador, né? Inglaterra, né? É, só faz a flor. É. É, só faz a flor. Aí Brasil, porque também tem as cachoeirinhas ali fora. Claro. Pastoral. É isso aí. E aí, eu acho demais. É uma boa vibe. Minha namorada está fazendo esse curso também. E aí, ela está grávida. Ela já está aqui há o quê? Duas semanas? Duas semanas e tem mais... Uma semana e meia. Né? E o lugar aqui é irado, né? Fala um pouquinho do lugar. Tem cachoeira. Vocês começam de manhã, de jejum, fazem a limpeza. Depois tem uma meditação. E aí, tem a prática. Depois tem até cachoeira. Esse lugar aqui, realmente parece que a gente está em outro país. Parece um pedacinho da Tailândia, aqui no Brasil. É bem no meio da natureza mesmo. E aí, daí a gente começa às sete. Tem um ritual de limpeza, de purificação do corpo. A gente faz a prática do naune, né? Que são os crias. E aí, tem a limpeza do intestino, do estômago. Que essa parte eu não faço, porque movimenta muito a barriga ali com o neném. Mas eu faço a limpeza das narinas. Depois a gente tem uma meditação. E logo em seguida a nossa prática de manhã. Aí a gente faz uma pausa pro café da manhã. E aí, a gente tem um período de intervalo. Sempre rola uma cachoeira. E uma caminhada aqui, no meio da maca mesmo. Explorar tudo. Essa natureza tão linda que é aqui. E depois a gente tem mais uma aula teórica antes do almoço. Às 12h30, eles servem o almoço. E a gente tem mais um período de intervalo. Até às 5h que inicia a última aula. E vai até às 8h da noite. E eles servem o jantar às 8h30. E até 10h já está todo mundo dormindo. Todo mundo em silêncio. E como é que está sendo fazer as aulas? Eu sei que você não pode fazer tudo. Porque está grávida. Como é que está sendo? Então, eu não vou negar que dá vontade de fazer tudo. Porque é muito legal ver o pessoal virar de cabeça para baixo. Fazendo as posturas meio acrobatas. E como a minha gravidez está sendo muito saudável. Muito tranquila. Eu me sinto bem. O tempo todo. Então, dá vontade de fazer tudo. Mas, eu sei que pelo bem do nosso filho. É melhor eu me cuidar para proteger ele. A gente sabe o que pode acontecer. Então, a minha prática é um pouco mais adaptada. E é legal que eu também estou estudando essa questão da prática para gestantes. Bom, espero que esse tema que a gente vai estudar hoje seja tão interessante quanto os outros para vocês. Hoje eu vou dar uma base para vocês sobre yoga para gestantes. Então, é a nossa grande estrela do dia. Então, a nossa intenção aqui com essa aula é muito mais que você aprender o que você não deve fazer. Evitar alguma série de coisas que você precisa, né? Tomar conta aí. Para que não venha ter nenhuma complicação. Apresentar contra indicações para vocês, como eu disse antes. E posturas básicas. Assim, dá para a gente fazer algumas posturas que são restaurativas e traz um benefício muito melhor. Por exemplo, quando a gente chega na parte de reta flexão, vê que Bruna sempre vai para lá, pega um bloquinho e começa a botar ali nas costas. Dando uma descomprimida da lombar, né? Coisas assim, tá? Então, tem mais ou menos, a gente mudou a escola em 2015. Trabalhava nas escolas em Bahia, na Praia Índia, né? E aí, quando eu vim para cá, eu fiz o meu registro de professor seno e comecei a usar o meu próprio nome. Só que aí, como eu dou aula de muitos métodos, eu tive que dar uma resumida, né? Falar que eu dou aula de quê? Aí, existe essa nomenclatura que muita gente confunde, que eu acho que é o nome da metodologia, mas é o nome da escola. Ah, é? É, que é Yang Vinyasa. E ele sendo, sabe, grande qualquer tipo de yoga que seja quente, né? Sim. E o INI, aquela coisa assim, mais introspectiva, muito estativa, entendeu? Então, a gente é uma escola que forma até 500 horas. Então, um aluno que quer seguir uma carreira com o curso de yoga, ele começa com esses 200 horas que a galera vai fazer, né? Aham. Que é o curso de fundamento do Vinyasa, que já é um curso bem alcançado. Aí, depois, se ela quiser fazer, faz o INI, que é o outro lado da moela, né? Prática mais introspectiva e tal. Aí, vem especializações, assim, né? Tipo, curso de ajude, uma metodologia que eu ensino, que é o OSC, que é yoga de artes marciais. Sim, sim, é verdade. É bem legal que o povo é apaixonado, né? Aham. E aí, vem meditação também e mais esses retiros. Aí, juntando tudo, você se forma 500 horas, que eu acho que é o limite máximo que as escolas podem formar, né? Legal. Um outro aí que pode passar. Eu tô impressionado com tudo aqui, porque eu não conhecia, assim, é impressionante realmente o lugar. É, cara. Então, isso tudo dá pra te passar uma base, assim, diferente que a galera ainda tem. Sim, tá crescendo muito, mas tem gente que tem uma limitação de achar que o yoga é uma coisa pra um público certo de pessoas, sabe? Você vê que você pode usar ele como uma ferramenta pra melhorar seja lá o que for, porque o esporte, a concentração no trabalho. É, exatamente. Você pode fazer o que for, cara. Relacionamento, tudo. Tem muito, né? É mesmo. É bem isso. Não, e dá pra sentir isso aqui. E todo mundo, dá pra ver que tá todo mundo nessa mesma frequência. Sim, eu já tenho parceria com eles aqui, com o Damashala, com o Machuta. Eu acho que eu fui o primeiro professor a dar o retiro aqui. Tem isso há 15 anos atrás. É, ele falou. Então, a gente cresceu juntos, né? Ah. Antigamente, isso daqui era uma estrutura que era só tijolinho, assim, não tinha nada. O efeitório era improvisado. Tirar. A gente usava o próprio templo dos monjos pra poder fazer as aulas de yoga. E hoje em dia tem essa mega estrutura, assim, que tá crescendo, né? Tem outra sala que vai ficar pronta já já e meio do ano, entendeu? É, ele mostrou. Que tá ficando muito bonito. Então, por isso, a gente vem trabalhando juntos, assim, crescendo junto com os alunos também. Pô, fenomenal. E os nossos próprios alunos, hoje em dia, voltam aí com vários alunos pra fazer retiros também. Então, é um caminho bem legal, já. Nada lindo, assim, de fazer. É mesmo. Obrigado. Irado. Obrigado. Obrigado. Aqui. Olha a cobra. Uh, puta. Vou dar trilho aqui. Choveia. Quaseua. 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 Olha. Olha, olha. I know how to love you I know how to love you My name is Juliana Lovaez I am from Rio I live in Tacuatiara, Niterói My life has always been surrounded by nature Sport, a lot of surf My father, surfist, my mother Always doing trails, scales And I always admired this style of life That is healthy, that literally nutre our soul And I grew up in this way They always were my example It was an essential basis for me So I think that life was always me guiando For this path of self-control And especially today, I think it's autoconhecimento Now I'm looking at what I want I picked the two sides a little bit But I'm mixing it up to learn what my essence is So I'm sure that one of the biggest reasons To be here today I have a lot of gratitude Because I'm learning much Much, much more than I expected It was because the universe Me guiou to be here today 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 A energy that he transborda And the way he teaches Leve, amorosa He gives attention to everyone It's very cuidadoso It's what I noticed Very, very And I want him for forever And everyone that's here And I'm very happy I think the thing that I'm most grateful Is the pure happiness That I'm feeling Todos os dias A gratidão A poder, sabe Estar num lugar desse Estou me sentindo assim No coração da mata Que o lugar é incrível Lugar sinistro de irado É absurdo Estou encantada Não quero ir embora Irado Mas é isso Meu nome é Débora Sou de Recife, Pernambuco Eu pratico yoga há quase 3 anos Com a Adriana Viana E foi uma grande descoberta Assim, eu não tinha conhecimento Eu tinha vontade de aprender Mas não tinha coragem de buscar Chegou um momento Que eu senti necessidade Fui atrás E assim, fui perfeita O lugar que eles escolheram Foi assim, mágico Tá sendo mágico pra todo mundo Eu me dei com pessoas diferentes De toda parte do Brasil E o lugar, assim, ajuda muito Traz uma paz Traz, revigora todo mundo Tá perfeito Aqui é algo mágico Nunca tinha passado Uma experiência tão grande De dias assim Um grupo enorme 32 alunos Mas tá sendo bem enriquecedor Valeu Obrigado Perfeito